Estamos diante do Kit Live da Sigma. Isso significa que temos aqui dentro equipamentos profissionais para você que está querendo mergulhar de cabeça no mundo das lives com a melhor relação custo-benefício do mercado. O que compõe esse kit? Começando, não dá para falar de qualidade sem falar da captação. E excelência em captação, falamos de Canon. Essa é a Vixia HFR800. Uma câmera que grava até 60p. E solta 60 quadros para suas lives e isso é a melhor notícia que um youtuber, que um gamer, que alguém que quer fazer uma live que demande 60 quadros gostaria de ouvir. tripé de alumínio para a Vixia. Uma placa de captura para você gerenciar esses 60 quadros por segundo que a câmera manda para o sistema. Ela permite essa captação e a interface da sua câmera com o mundo das lives, com o mundo da internet, com o YouTube, com o Facebook. Uma iluminação de LED. Um cabo HDMI, que pode ser 5 ou 10 metros, saindo daqui testado. E já com as conexões corretas. Essa câmera demanda mini HDMI para HDMI. O tripé é um tripé de alumínio, um tripé já balanceado para esta câmera. Eu, particularmente, gosto muito desse estilo de tripé. O que é interessante aqui, olha, são tripé de dois estágios. Ele solta aqui. Ah, eu vou recolher esse aqui. Trava. Aqui é o segundo estágio. Mais um estágio. Esse aqui é o engate. É um engate rápido. Já mostrei a manivela. Este parafuso aqui que eu mostrei, ele solta para você fazer takes com a câmera na vertical. O take de Instagram. Abri aqui. Está pronto. Esse aqui é o tripé. Tripé do nosso iluminador de LED. Tem dois parafusos que liberam os estágios, olha. Um estágio, olha, foi lá para cima. Bem lá para cima. Aí trava. E tem esse segundo estágio aqui, olha. Abre. Já chegou no teto, olha. A luz. Símbolo de on-off, olha. Ele vai de 3200. Temperatura de cor. Vai de 3200. Até 5600. Vamos falar da placa de captura. Ela é uma placa USB 3.0. Desse lado aqui, temos uma entrada HDMI e uma saída HDMI. Cabinho USB 3.0. Vai aqui na plaquinha. E a outra ponta vai para o computador. Acompanhe ainda um cabinho HDMI. Muito embora no kit. Nós temos cabo HDMI de 5 ou 10 metros. Muito bem. Para você que adquirir o kit iniciante de streaming da Sigma. Kit iniciante que tem uma qualidade extremamente profissional para as suas lives. Você não vai ter somente a câmera VIXIA com 60 quadros. Excelente qualidade. O tripé da VIXIA. O iluminador. O tripé do iluminador. A placa de captura. Você tem ainda um treinamento que vai te capacitar a fazer suas lives para o Facebook, para o YouTube, para onde você quiser. Com qualidade extremamente profissional. Isso completa o nosso kit. Te aguardo no treinamento.